Bom, pessoal, a princípio eu estou aqui com o kit já montado, né? Tempo, vou usar o tempo 86, vamos lá. Primeiro, vou começar com o simbal, metrônomo ligado. Um, dois, três e quantizar. Percussão agora. Agora, caixa e bumbo. Um, dois, três e quantize. Vamos para a variação B. Eu vou copiar aqui da variação A para a variação B, porque é a mesma coisa. Variação C. Dois compasso, vou copiar porque vai ser a mesma coisa, a diferença vai ser o bumbo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o bumbo. Ele não vai ser tum, tum, tum. Vai ser tum, tum. E no final, que sim, que tem tum, tum, tum. Quantize. Pronto. Agora, vamos para as viradas. Vou copiar aqui para não perder o mix. Eu vou deletar. Pronto. Um, dois, três e... Prato. Prato inicial, vou jogar ela lá para o fim, para cair na variação. Pronto. Pronto. Agora, ela vai cair na variação. Virada B. Vou copiar novamente. Quantize. Prato. Lembrando que eu estou fazendo do meu jeito, né? Prato no final da virada. Pronto. Vou copiar essa virada B para intro 2, porque ela vai ter um... tipo um break, né? Pronto. Copiado. Agora, vamos para a intro 1. Aquela pausa, né? Pum, 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 pum. Pá, pá, pum. Vou apagar. O que eu fiz. Pronto. Começando do Zé. Quantize. 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 Prato. E a finalização. Simplesmente isso. Vocês viram o que está acontecendo. Com reverbs. No caso do mix. Só que eu vou tirar aqui. Manual. Próximo passo. Baixo. Segurou aqui. Selecionou baixo. Para cima. Expansão. Baixo. Vou usar esse aqui. Baixo TRB. 1, 2, 3 e... Quantize. Vamos para a guitarra. Selecionou. Apertou. Para cima. Escolhe a guitarra. Vou usar essa aqui. Vou abaixar aqui. Pronto. Já achei aqui a posição. E vamos lá. Sanfona agora. Certo. Depois eu mix ela. Pronto. Agora eu vou para o mix. Joguei a sanfona para a direita. E a guitarra para a esquerda. Ambos deixei o pano em 45. Do lado esquerdo e direito. Show. Vou copiar para a B. Porque é a mesma coisa. A C também. Só que o baixo é parado. Quantize. Vou copiar também aqui para as viradas. Aqui que tem os breaks. Tem as paradas. Falo break, mas é mania. Simplesmente isso. Começa assim. Agora vamos para o baixo slide. Vou caçar a posição dele. Aqui. Abaixar. Tem uma configuração aqui. Para fixar ele. Fixei. Vamos para a intro 2. Vou copiar aqui para não perder o mixer. Guitarra. Sanfona. E a finalização. E aqui eu vou colocar um strings. Pronto. Acho que é simplesmente isso. Agora vou fazer os solos aqui. Confira aí como ficou. E aí E aí E aí E aí Música